Acho que ele quer ficar um pouco sozinho. Bom, eu sempre fico junto com os meus amigos. Fox, Chica, vocês procuram no corredor leste e na cozinha. Bom, você e eu olhamos a sala de manutenção. Nós vamos achar esse homem, e tendo o senhor como testemunha, antes dessa noite acabar, eu irei fazer dele um amigo. Cara, esse lugar é assustador. Quem me dera poder pegar um pedacinho só de pizza agora? Verdade? Pois eu já estava ficando com fome de algo diferente. Espera, não posso. Você sabe de meu coração pertence ao Freddy. Ah, por favor, aquela bola de pelo sem talento não te veria como te vejo. Agora, que tal deixar o velho Foxy provar um pouco desses nuggets? Foxy, cuidado! Ah, tu... Ah, tu... Ah, tu... Ah, tu... Ah, tu... Obrigado.